Esse tal cara, né, o paciente lá, quando a gente foi lá em 2015, eu acho que foi 2015 que estava tendo a gravação, eu tinha tentado ir no 2014, só que eu queria fazer o Marma, que é uma semana, o Pulse, que é outro, e ele dava outras duas, né, porque hoje em dia todo ano ia me dar lá nas semanas do verão lá dos Estados Unidos. Aí acabou que eu não fui naquele ano, eu fui no ano da gravação, né. E várias coisas muito importantes aconteceram ali, teve um dia que a gente estava sentada, a gente levava o nosso almoçozinho que a gente cozinhava, a gente botava isso, ia com chapéu, disquete, a morte da nossa história, mas assim, a gente sempre sentava para comer num jardim que era, sei lá, 50 metros, 100 metros do que é o Ayurveda que a gente teve. E teve um dia, tem alguma série minha que tem essa foto do Ganesha, que a Catarina olhou para o céu e falou, o Ganesha está ali. Aí a gente olhou a nuvem, cara, tinha um Ganesha na nuvem, assim, a cabeça do Ganesha saindo da nuvem falando assim, nossa, e o Vasantulado fala bastante The Speaker, né, não é o Vasantulado que fala, né, e alguma vez já perguntaram, quem é esse tal The Speaker? Porque quando a gente está dando aula é The Speaker, The Speaker, The Speaker, The Speaker e tal, ele falou, é o Ganesha, está aqui, ele não falou, vocês não estão vendo porque isso é uma palavra muito rude para ele, mas foi alguma coisa do gênero, assim, é, a gente está aqui para aprender Ayurveda, a gente está aqui para aprender Ayurveda. E não importa se essa Ayurveda está sendo falada pela sua boca, pela minha ou pela da outra pessoa, todos nós devemos estar aqui dispostos a escutar o Ayurveda sendo falado. E foram três semanas bem tensas de indo lá todo dia praticamente, só sexta-feira, que não era o dia inteiro e tal, e tendo muita vivência com ele, né, eu acho que eu já falei isso em algum outro vídeo da vivência do Marma que eu tive. Ele aparece lá no filme falando um pouco sobre Marma e aplicando Marma na pessoa, uma pessoa fala, nossa, o que você fez e tal? Aí ele fala assim, eu faço um pouco de fisioterapia, eu faço um pouco de Marma, mas eu também faço alguma coisinha de energia. E a vivência, eu já tive algumas vivências energéticas, assim, expressivas, né, mas eu não posso necessariamente dizer que foi a mais forte, mas está ali, que depois de uma, duas horas que a gente tinha saído da aula e tinha ido para casa, e eu tinha deitado no chão, o tratamento começou. E aí, eu fiquei deitado no chão me olhando, que eu falei para a Catarina, olha, não dá para eu me mexer agora. Tinha uma sensação de umas cinco pessoas meio que mexendo no meu corpo energético, mas até o ponto que eu senti o negócio meio que me segurando mesmo. Não era uma sensaçãozinha, sabe? Tipo, ah, estou sentindo uma pressão. Não, era tipo um negócio... Aí eu falei, cara, que bizarro, né? Não, beleza, já viveu algumas coisas esquisitas, assim, o povo se entrega, deixa o negócio aí que tem alguma coisa aí se realizando e tal. E eu me lembro um dia a gente tendo aula lá, ele olhando, né, ele fala muito da questão do olhar do guru, né? Eu me lembro ele olhando dentro do meu olho, cara, e eu não percebendo o que estava acontecendo. Hoje eu acho que eu consigo perceber um pouco, né? Porque, o que ele fala, né, a tartaruga transmite a nutrição pelo olhar para a tartaruga filha, né? E, cara, isso tem uma verdade bem profunda. Tem uma coisa de crianças autistas, quando há uma falha do olhar da mãe para a criança, quando não há essa transmissão, a criança perde. Não conecta. E eu, assim, a gente foi em 2015, né? E hoje já faz algo em torno de uns 4 anos e tal. Eu acho que hoje eu consigo meio que ter uma noção do quanto aquilo me impactou. E esse vídeo, ele é meio que assim, olha só para trás e vê só, né? Quem está assistindo esse vídeo aqui agora, tem um segundo que eu apareço no filme. Não é fácil de ver. Onde está o olhar? Onde está o olhar? Onde está o olhar? Mas, é... Eu acho que a minha iniciação com o Ruggi foi bem importante na ideia de ser um Ayurveda espiritual, né? Porque o Ayurveda do Ruggi... Não, que os outros não sejam, mas... Eu acho que eu tive uma grande bênção de começar a estudar o meu Ayurveda com o Ruggi. Lá em Goura, lá em Paraty, etc e tal. E fazendo púdia, indo para a Índia, chegando em Pune. O primeiro lugar que eu fui na Índia foi em Pune. Tem um barulho gigantesco. Tem uma poluição. Mas aquele hospital que aparece no vídeo, eu fui lá. Foi o primeiro hospital Ayurveda que eu cheguei. Estava entendendo o Lufoer naquela hora. Estava incomodado com a poluição. Estava incomodado com o barulho da Índia. Estava incomodado com tudo da Índia naquele momento. Xingava, mas tudo bem. Fazia parte do meu processo. E algum grau ainda faz. E... É verdade. Vocês veem o Namastê hoje. Estou tranquilo. Eu frito também aqui. E aí, eu acho que... O principal que eu vejo que essa vivência com o Vassan do Lado me trouxe... É uma noção de que a gente não está aqui para ensinar. A gente está aqui para ser um veículo de manifestação de consciência. Eu não sei se vocês têm essa vivência quando vocês estão ensinando alguma coisa, dando força e tal. Mas comigo acontece quase toda a aula. Nossa, cara. Olha só isso que saiu dessa boca agora. Esse espanto, assim, do quanto que o processo de consciência se manifesta, né? Seja quando uma pessoa está perguntando. E aos poucos a gente vai se utilizando a nossa capacidade de percepção. E a gente começa a perceber a pergunta da pessoa, na cabeça da pessoa. E a gente começa a conseguir responder, muitas vezes pela boca e às vezes até pela cabeça mesmo. Não é que tem o aspecto da mediunidade do Vassan do Lado, né? Vassan do Lado, ele é um ótimo médico, ok. Ele é um excelente ayurvedo, ok. Mas antes disso, ele é um puta yogi. Eu amo puta yogi. E no vídeo aparece do Vilá Malanda, ou Vilá Malanda, não sei o nome dele. Que é o guru do Svogoda e o guru do Vassan do Lado. Que é aquela cena chocante lá do xadrez e tal. E essas coisas, esse Shakti que essas pessoas acumulam ao longo de eras de transmissão de Shakti. Porque esse guru ali, ele não ficou um guru sozinho do Nado. Tem um guru que dá esse Shakti Pátria, aquilo é transmitido, né? E a gente vai vendo como é que, na medida em que há um respeito e uma reverência muito profunda por essa tradição. Num bom sentido, o Ganesha Baixa, né? O Santo Baixa. Eu já fui num workshop lá dos Vobodos. Recomendo sempre. Quando ele vem no Brasil, vai lá no Nandaradeva. Porque lá em São Paulo ele costuma lá, que o Eric Schultz é o que traz ele. E seja a Hanuman baixando, seja a Ganesha baixando, seja não sei. Encontrar com essas pessoas traz potência. Liga os botões no nosso sistema. E tudo bem que hoje em dia eu tenho algumas críticas assim intelectuais. A proposta do Ayurveda ser juntado à medicina ocidental, como a proposta do Vassan do Lado. Porque eu considero que o Vassan do Lado ele não me levou ao Sanjai. Porque o Sanjai eu virei e falei, nossa, esse é o que eu acredito de ele. É a vivência mais descontaminada da medicina ocidental. Porque o Vassan do Lado ele precisou trazer um Ayurveda que pudesse conversar com o mundo ocidental. Porque senão não teria como estabelecer. Imagina, 79, 80. Não ter nenhum tipo de, sabe, jogo de cintura e ajudar e tal. Mas assim, o que eu acho que... E da mesma forma como o Deepak Chopra, o Vassan do Lado, entende as suas posições e tal. Eu acho que a gente está no momento de assumir o nosso Ayurveda. Não contra a medicina ocidental. Tem uma coisa que ele fala no vídeo que eu acho que é muito pertinente. que é em termos de trauma, de cirurgia e etc. Cara, a minha mão é uma evidência disso, entendeu? Se não tivesse um cirurgião lá para costurar isso daqui e tirar isso daqui e botar aqui e não sei o que e tal. E pensar a ver e tal. Isso aqui teria sido amputado. Podia estar na Índia que for, entende? Então, mas para manter a saúde, a nossa medicina não estuda isso. Ou se estuda, ou se estuda muito pouco. Mas o que eu acho que o que é muito importante para mim colocar em relação, a ideia que eu acho que aparece muito forte no filme, e eu já conversei com um amigo que, quando a gente estava lá, a gente estava estudando o curso do Pranavarra e Chirotas. O Vassan do Lado dá live, dá webinar, vai ter agora o do Anavarra e Chirotas, em breve. Que é um dos temas um pouco mais avançados de fisiologia. E o que o Sanjay, eu acho que, e que eu acredito, é assim, depois que a pessoa sabe a Ayurveda bem, e ela aprendeu a Ayurveda em On It's On Term, sabe? A partir do Ayurveda vale muito a pena estudar medicina ocidental, se for o caso. Mas se vai aprender a Ayurveda junto da medicina ocidental, são poucas pessoas que têm uma capacidade bastante do lado de você, de conseguir. Ele fala, eu comi, eu digeri e eu assimilei, e eu vi que a lua é a medicina, mas o sol é o Ayurveda. Então ele tem isso claro dentro dele. E ele consegue conversar com as pessoas fora de uma forma tranquila sobre isso. Porque isso cria capacidade de comunicação com as pessoas. É benéfico. Ele enfrenta qualquer... Ele digeriu lá o Ayurveda de outros, o Sanjay, o Tuvasso, etc. e tal. E ele conseguiu chegar, tal qual os Voboda, que são, digamos assim, cara, os Voboda merecem um outro filme também, que aquele cara, ele é muito surreal, da mesma forma que o Vassan Tua, o David Frohle, né? O cara em 70, 80, sem saber marato, estava estudando lá na Universidade da Índia, né? E tem todo um outro capítulo, né? Valia a pena ser a continuação. Rob Dio Rodasco, é a continuação. Mas o ponto é, o momento de, hoje em dia, a gente conseguir acreditar num Ayurveda, não vou dizer puro, mas um Ayurveda mais autêntico. Um Ayurveda onde a gente olha o Ayurveda, estuda o Ayurveda, assimila o Ayurveda e, digamos assim, faz o download da parte espiritual do Ayurveda, aí sim, a gente está suficientemente imunizado à ideia biomecânica da medicina moderna. Você pode estudar a medicina moderna para falar com as pessoas com a linguagem daquilo. Mas é diferente de você pensar naquilo, naquele sistema. Hoje eu cheguei atrasada aqui no filme, né? Puta que confusão. Eu gravei no comecinho. Não, mas tudo bem. Aí eu estava, por que eu estou indo de ônibus, cara? Por que eu estou indo de ônibus? Não era para eu estar indo de ônibus, era para eu estar indo de Uber. Era de paciência, fé no propósito. Aí aqui na Praia de Botafogo, lá na UFRJ, mais especificamente, sobe no ônibus uma pessoa da minha época da UFRJ, 2012. Ela falou, não, que ano você saiu? Ela está dando aula, etc. E uma das grandes discussões que a gente tinha na faculdade de Economia é se você aprende Economia de uma forma clássica, depois você não consegue aprender Economia de uma forma fora da microeconomia, etc. Porque aquilo formata o teu hardware. Ele é a primeira impressão que fica lá no fundo. Então, depois, todo o teu sistema de construção é meio que impossível. Ou é praticamente impossível apagar aquele primeiro blueprint lá, aquele primeiro frame. Então, é isso que acontece ainda no Ayurveda hoje em dia. A gente tenta aprender o Ayurveda junto da medicina ocidental. Isso tem o seu valor para a gente conseguir aceitar o Ayurveda hoje no mundo moderno, como a gente viu no filme, né? O Ayurveda meio que, em um certo grau, precisou vir para o Ocidente para ser reconhecido pelo Oriente, tanto o Vasatladra quanto o Chopra. E eu acho que é importante ressaltar aqui isso. O movimento do Maharishi Ayurveda também teve uma importância muito grande na validação do Ayurveda no Ocidente. Eu acho que no filme a imagem da medicina ocidental fica um pouco arranhada. Mas também teve o seu propósito, entende? Tinha um lado A e um lado B, os dois faziam parte daquele vinil, certo? Mas isso é uma outra questão. O ponto todo é, quando a gente começa a ver o Ayurveda antes de tudo como uma medicina espiritual e menos como um sistema médico, menos a gente corrompe a nossa... Lembra daquelas coisas da época do vinil, que era a matéria-prima que fazia as cópias? Como é que era o nome daquela que a gravadora guardava? Que era a de cera, a matriz. Ótimo, obrigado. Se a gente marca a nossa matriz de Ayurveda com pensamento bioquímico, depois vai ser muito difícil apagar aquilo completamente. A gente pode ir botando várias camadas por cima e de alguma forma diluindo essa matriz. Mas a ideia que eu acho que hoje em dia a gente tem merecimento já energético mundial para colocar é, o Ayurveda até a década de 2000, 2010, ele precisou de alguma forma se travestir de alopatia para ser aceito pelo mundo. Hoje eu acho que a gente precisa deixar isso, o jaleco branco, de lado. Botar a roupa do Vaide, é lá. Falar, primeiro a gente vai ter um Ayurveda... Gente, desculpa, licença. Posso encerrar daqui a pouquinho? Tá. A gente já está encerrando também. A gente tem que fazer um processo, e eu acho que é um processo interno da nossa geração de Ayurveda, de aceitar um Ayurveda não travestido de jaleco. Aceitar um Ayurveda com a vestimenta do Vaide é mesmo. Falar, depois a gente põe o jaleco por cima. Não é ser contra o jaleco, mas é aceitar o Ayurveda como um processo espiritual, uma benção. Porque não adianta qualquer pessoa ir assistir esse filme, não vai ser tocado toda a pessoa. Não, você viu quantas pessoas saíram? Quantas pessoas saíram, né? Porque aquilo, nossa, aquela cena lá do Vila Malamanda do xadrez e tal. E que não aguentou, não. É, não aguenta. Mas assim, a gente que vivencia esse Ayurveda, e reconhece o valor disso na nossa vida, se sentir espiritualmente abençoado. Porque o mérito de estar acessando essas coisas, porque isso é mérito. Não é pra se envaidecer, não sei o que e tal, mas pra se acolher mesmo e falar, ó, tem um bagulho aqui na frente que a gente vai ter que lidar, que é que botar a banca do Ayurveda espiritual. E falar, vai ter choque no meio do caminho, vai ter quebra-mola e tal, mas a gente, vai lá, vamos honrar essa tradição dele. Imagina o esforço que o Vácento Lado fez, né? A gente viu no vídeo. Mas a gente tem um outro esforço coletivo agora, que é tirar a ideia de que o Ayurveda é uma medicina, é uma ciência médica. O Ayurveda, e eu acho que esse é um dos momentos mais bonitos do filme, o Ayurveda é um sistema espiritual, que a medicina faz parte dele.